vivendo o Brasil que eu sempre vivi. Eu trabalho há mais de 50 anos e Brasil é isso aí, meu amigo. Brasil não é diferente disso, não. Brasil é o cara chegar, mudar a regra, é o cara chegar, ter inflação. Eu tive mês de 72% de inflação num mês. Então, Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil é... É só alegria. Eles estão deixando a gente sonhar. É, não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora, isso é cultural. Não, mas vamos eleger não sei quem, mas não vai mudar. A gente vai crescer na margem, mais ou menos. Acho que a gente pode crescer muito mais que a gente está crescendo. Mas mudar isso aí não vai...